Seu marido deu alguma indicação de que ia assassinar o presidente? Me pegaram por assassinato. Eu sou inocente. O Bob Lee deveria ter morrido aquele dia. Mas não morreu. Um dos melhores snipers do mundo está por aqui com um rifle. Provavelmente apontado para você agora. Agente Johnson, armaram esse tiro para mim. Senhora Swagger, ainda acredita que seu marido era inocente? Mamãe! O mais importante é proteger vocês duas. Ele sabe que a família dele corre risco. Faça ela falar. Me fale exatamente onde encontrá-lo. O que você vai fazer? Vou fazer o que eu faço de melhor. O Bob Lee não é só um cara capaz de se esconder em qualquer lugar. Ele é paciente. É dedicado. O que faz dele um cara a ser temido? Vai dar a chance de ele se entregar? Mas se ele vier, vai vir com tudo. Tenho que achar o verdadeiro atirador. Quando encontrá-lo, vou saber como fizer. Cadê o papai? O papai está numa missão. Eu planejei tudo. Vou dar um fim nisso.